e agora nós vamos ver essas últimas funções aqui é essa função de fotografia então você pode tirar uma foto de uma seleção ou da tela inteira clica aqui vou salvar isso numa nova página e daí ele salvou aqui a fotografia tá clicar com o botão da direita vou excluir a fotografia ok é bom não sei o que aconteceu aqui vou desfazer aqui voltou vou desfazer de novo e voltamos pra onde a gente tá então aqui é pra você tirar fotos quiser tirar foto de um pedacinho você vem aqui seleciona o pedaço que você quer tirar foto e daí você tira a foto aqui o pedaço que você selecionou para tirar foto certo nós vamos excluir ele então a outra função é a de filme né é obviamente eu tô usando essa grava essa função então tô gravando tudo que tá acontecendo na tela então eu vou clicar aqui essa função aqui eu já mostrei pra vocês é pra ver todos os desenhos que já foram feitos ó né você pode salvar eles ou não e essa função é para pagar algumas coisas ou objetos ou limpas ou limpa fundo conforme o que for ter interesse limpar então essas são as funções aqui e essas são as ferramentas então são todas as ferramentas né que ele tem à disposição obviamente que eu selecionei aquelas que achei mais são as ferramentas muito interessante pra pra gente trabalhar